Música A gente tá aqui agora com a banda Norte Turnes, que já se apresentou no festival. A gente vai fazer umas perguntas pra eles agora. A gente queria saber quem de vocês compôs a música. Música. E sim, essa música, assim, ela foi... Eu tava ela escrevendo e a gente escolheu porque eu achei mais legal mesmo. Nada de muito importante mesmo. Quem você se inspirou pra poder compor essa música? Ah, eu imaginei uma história, pensei num eu lírico. Pra pensar numa pessoa que ela tem sonhos, só que a realidade dela é muito diferente. Quem que influenciou vocês pra fazer essa música? Ah, musicalmente acho que tem uma mistura muito grande, porque cada um tem uma influência. Um é mais MPB, outro é mais rock. E assim foi misturando e deu uma identidade só pra banda. E aí E aí E aí E aí Obrigado.